Ela me fez comprar um gado Nunca viu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Aí não acredito, aleluia, o que o coração sente Vai pro inferno, o seu amor Deixa de ser pinto, me mata o meu violão Eu não deixo não, não deixo não Largar o meu sacão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró Eu não deixo não, não deixo não Largar o meu sacão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Eu não deixo não, não deixo não Sem vara sozinha